E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que o nosso público vai ver hoje, meu amigo? Vai mostrar o nosso vaso de azulinha dobrada. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook, manda pra gente pelo zap zap, pergunta pra gente na rua. Altamir, a gente já não fez um vídeo dessa azulinha, Altamir? Sim, fizemos da outra, não dessa dobrada, né? Certo, aqui dá pra ver a diferença bem das duas, olha aqui, ó. Olha só que coisa mais maravilhosa que é essa azulinha dobrada. Tá aqui nesse vaso. E aqui tem os dois tipos, Altamir. Tem, os dois tipos. O comum e a dobrada. É, mas antes de nós começar a falar nela, eu quero convidar nossos amigos pra se inscrever no nosso canal e apertar o sininho, né? É, pessoal, é importante que vocês se inscrevam no nosso canal. Ali embaixo tem o botãozinho se inscrever no canal. Apertar o sininho. E apertar o sininho, porque quanto mais interação o nosso público tem com a gente, maior o número de entrega do YouTube. Isso aí. E a gente queria ver se chegava a um milhão de seguidores. Nós já estamos com mais de 500 vídeos, sabe eu, Altamir? Isso aí. E a gente faz tudo, ensina tudo sobre horta, pomar e jardim e jardinagem amadora. Não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, Instagram, no TikTok, né? No blog do Jardineiro Amador. É, também. E é muito legal. Posso fazer as perguntas, Altamir? Pode fazer as perguntas. Como é que é, qual é a diferença dessa azulzinha ou azulinha comum para essa dobrada aí, Altamir? Ela é maior, né? Ela é maior. Ó. E é, e dá mais também, né? Dá mais flor. Dá mais flor, ela enche, né? Uhum. Ó, pode ver. Essa aqui é a simplesinha, né? Certo. Ó, ela é, essa aqui é a maiorzinha, né? E ela é mais azul também, né? Mais azul, é. Poxa. E a azulzinha é uma planta perene ou é cíclica, Altamir? Não, é perene, né? Perene. Perene, dá toda a vida, né? Florece o ano inteiro. Florece o ano todo, né? Mas isso também florece porque é a mão do Altamir, né? Não, é por causa da adubação, né? É, adubação. Adubação que é boa, né? E o cuidado. Me diz uma coisa, Altamir. Ela pode ser plantada em vaso como pode ser plantada em canteiro? Sim. Nós temos vários vídeos sobre a azulzinha aqui no canal, mas da dobrada a gente não tinha ainda e o Altamir conseguiu duas mudinhas e estão aí, ó. É. Essa aqui é no pezinho que já tinha, né? Certo. Eu só botei a outra aqui no lado, essa aqui também e veio embora, né? Vai vir embora. Aí adubação e molhar, né? Que ela gosta bastante de água também, né? É, então ela vem em vaso também. Esse vaso tem drenagem? Levanta um pouquinho ali pra gente dar uma olhadinha. Não dá pra levantar. Não, as plantinhas. Ah. Ó, tá molhadinha, né? Certo. Tudo molhadinha. Que tipo de terra você usou aí? A terra do jardineiro amador, né? Terra orgânica. Terra orgânica. Agora a gente não vende mais produto, né, Altamir? Nossa loja fechou. Vamos fechar mais a loja. É, a loja tava dando muito trabalho e prejuízo, então a gente resolveu fechar. A gente tentou. Tentou. Lutamos quase cinco anos, né? Mais ou menos, né? Então eu quero pedir desculpa pro público, mas a gente não tem mais produto à venda. A gente fechou a loja, que só tá aí o Altamir e a Dona Santa, né? Isso aí. E me diz uma coisa, Altamir. A azulinha vem em vaso, vem em canteiro. Sim. E a terra tem que ser orgânica. Isso aí. O vaso tem que ter drenagem? Sim. Esse aqui tem um drenagem, tem um furinho aqui, né? Certo. Foi botado um envelopamento com brita e um filtro, né? Certo. Botado a brita dentro e tampado por cima pra não vir muita terra, né? E como é que ela nasce, Altamir? Ela pode ser em galhinho. Certo. Tira o galhinho dela e planta. Certo. Ou se não, compra na furicultura já o saquinho, né? E divisão torceira dá também? Também dá. Que nem agora aqui. Tem dois, três pés aqui dentro. Certo. Tirar, cortar no meio e plantar em outro lugar, né? Tranquilo. Tranquilo. Vai embora. Vai embora. Me diz uma outra coisa, Altamir. Você falou que rega sempre. Sim. Quantas vezes por semana você rega? Ah, menos umas três vezes por semana. E rega com força? Com força. Eu encho o vaso de água, porque tem vezes que eu chego aqui, ela tá assim, murchinha, parece que tá morta. Eu ia falar isso. Tá morta, até o senhor uma vez falou, né? É. Lá morreu a minha planta. Ela disse, né? É só botar água que ela vive de novo. É, ele fala a minha planta porque ele sabe que essa é a minha planta favorita. É, é verdade. Se Altamir morreu, secou, eu dei uma bobeira, Altamir estava de férias e eu não molhei. Esqueci, né? E quando eu cheguei ela tava toda murcha. Ela, ela. Daí Altamir disse assim, o senhor vai ver uma coisa. Foi lá, passou a mão no regador, deu um banho de água. Sim. Isso era o que? 11 horas da manhã? Mais ou menos, né? Era um dia quente, né? Quando chegou 4 horas da tarde, ela tava toda viva e florida. Toda viva. Não dá pra acreditar, né? Não dá, não dá. Ela gosta muito de água mesmo, tem que ter bastante. Altamir, ela tem cheiro não, né? Não, ela não tem cheiro, mas ela, só por causa da lindeza dela já é bonita. Já é uma maravilha. Floresce o ano inteiro? Direto, né? Direto. Tá direto e florida, né? Altamir, tu me falasse, a gente percebe que ela é um pouco, a comum é mais frágil do que a dobrada, né? Sim. Pega pulgão? É, pega essa aqui, pega mais pulgão. Certo, e essa aqui não? Não, essa aqui até agora ninguém botou nada nela, né? Certo. Quanto tempo ela já tá aí, Altamir? Ah, vai fazer um ano já. Um ano. É. Poxa, e ela é sem nenhuma demérito da outra, mas essa é mais bonita, Altamir. Sim, ela é maior, né? Essa é de encher o olho, né? É, essa aqui é mais clarinha também, né? Certo. E a florzinha do meio é mais pequena, essa aqui já é maior e a florzinha da branquinha no meio já é maiorzinha também, né? E é verdade que ela gosta muito de humus de minhoca? Adora, né? Gosta de humus de minhoca. Sim. E quantas vezes por ano você bota humus de minhoca aí? Ah, duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Dá a limpada na capa do vaso? Sim. É, quando ela tá muito seca aí eu tiro aquele seco dela, né? Uhum. E tiro um pouco da terra e... E como é que você faz a limpeza que você me ensinou? É, eu tiro... Ó, que nem aqui. Aqui já tá só as folhinhas que caíram, né? Certo. Mas quando ela seca, ou se não a gente poda, né? Ou... Ou bate nela pra ela cair. Dá uma batida aí, olha aí, olha aí. Não dá pra acreditar, né? Ó, vai batendo e ela vai caindo, ó. Aí a gente faz a limpeza toda a vida assim, né? Ou se não tira os... Ó. E aí vai caindo a folharada seca. A folharada cai tudo, né? Olha ali, gente, como é que fica de folha seca. E é importante fazer isso toda semana, Otamir? É, toda semana a gente passa, bate nela, né? Hoje eu não tinha feito, né? Uhum. Ó, ela vai caindo. Ou depende do vento que bate, ela também já vai caindo, né? Uhum. E você me disse também que quanto mais bate suavemente, né? Sim. Quanto mais bate, mais ela produz flor. Mais ela dá flor, né? Poxa, que maravilha essa azulinha dobrada plantada num vaso. Otamir, e a adubação? A adubação eu uso o bocache e o seisinho, né? O trêsinho. O seisinho, o bocache e o seisinho. Junto com... O mamona, né? É, junto com o bocache. Humus. Humus de minhoca, o bocache e o seisinho. E depois bota a mamona também, né? Tem que cuidar, né? Isso, eu cuido. Pois é. Pessoal, então vocês viram aí a nossa azulinha dobrada. Nós vamos fazer vídeo agora a partir do ano que vem, de 2023. Nós vamos fazer vídeo mais de vez por semana. Nós não temos mais a nossa loja. É uma pena. E... A turma tá pedindo também. Pra eu fazer vídeo também. O que que tu acha? É, eu acho que é bom, né? Ele tá doido que eu faça um vídeo com ele. Ele disse pra mim que quer... Quer me fazer passar vergonha. Não, não. Vamos perguntar pra turma aí embaixo se eles acham que eu devo aparecer no vídeo? É, a turma pode saber dizer, né? É. Se vão... Se gosta que o senhor venha falar com nós aqui... Então fala aí, pessoal. Se vocês querem que o lombardo apareça nos vídeos ou não. Isso aí, é. Então hoje a gente viu os nossos vasos de azulinha dobrada. Um show de planta que pode ser usado em vaso em forração. Pode ser usado numa sacada, em apartamento. Área interna ou não, né, Tamir? Não. Ou se não, num vaso pendurado, né? Pendurado. Ela fica muito bonita. Ela cai toda assim, né? Certo. Como tá isso aí, né? É, que nem tá aqui. Só que é um vasinho pendurado com corrente. E deixa. Fica a coisa mais linda do mundo, né? Ela fecha, né? Até embaixo. Pessoal, acompanha o nosso canal, né? Apertar o sininho, né? Se inscrevam, comentem, curtem e compartilhem esse vídeo. Nós queremos ver se chegamos a um milhão de seguidores no ano que vem. Contamos com você. Você tá assistindo aí? Se ainda não deu um curtir, ajuda a gente, pessoal. Dá um curtir aí, dá um comentário. Valeu, Tamir. Valeu. Obrigado, meu irmão. Parabéns pela azulinha que tá maravilhosa. Obrigado.